Você conhece o A858? Ou até mesmo o buraco negro virtual? Então conheça agora os 10 mistérios da internet. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Dono Almovo. E se você é um fodinha, é claro, eu vou te louco, seu joinha. Em décimo lugar temos o CyberBerkut. Esse é o nome dado a um grupo de hackers pró-Rússia. Que ficou conhecido por ataque a sites do governo ucraniano. Eles fizeram golpes de publicidade e espalharam vários vírus em vários computadores do governo. Esse grupo surgiu após violentas repressões contra manifestações. E eles lutam principalmente contra o neofascismo e o neonacionalismo. Eles são parecidos com os anônimos, são um grupo bastante famoso e forte. Vários membros desse grupo tem perfis fake nas redes sociais. E a identidade deles é um grande mistério. Em 9º lugar temos o WebDrive Torso. Você deve saber o que é o WebDrive Torso, pra quem não sabe. É aquele canal do YouTube que posta vários vídeos por dia. Quase todos eles com 11 segundos de duração. Esses vídeos tem nada mais nada menos que blocos vermelho e azul que ficam se mexendo assim do nada. Com sons estranhos. É um barulho muito irritante e parece muito um código morse. Em média são quase nesse canal mais de 300 vídeos por dia. E ele já possui mais de 100 mil vídeos. 100 mil fucking vídeos. Tá quase o David Jones daqui a pouco. Milhares de teorias tentaram explicar esse mistério. Alguns associando com o código morse ou até mesmo espionagem, contato de ser terrestre. Esse mistério teria sido finalizado depois que o Google supostamente teria postado que fazia parte de um teste deles pra poder melhorar a qualidade do upload do vídeo. Só que aí é que tá. Foi usado um vídeo, que é aquele Rick Rock dançando, que é um trollagem. Aí muitas pessoas que não aceitaram a resposta do Google, acharam que o Google entrou também nessa pra trollar. Enfim, será que é mesmo do Google? Ou será que ainda tem alguma coisa por trás dele? Em oitavo lugar temos GhostNet. É um programa de espionagem cibernética que foi descoberto em 2009 com sede da China. Pra você ter uma noção, esse simples programa acessou computadores do governo de mais de 100 países. É um simples programa, né? É importante, né, mano? É apenas o Ultron ali em forma de programa. E era programado para fazer cópia de todos os arquivos de áudio, de vídeo, de foto, de documentos. E isso não era de computadores comuns, não. Era de computadores militares. Incluindo também os computadores da marinha americana. E além disso, todos os computadores que fossem infectados estariam fodidos. Porque esse simples programa monitorava todos os e-mails, todos os arquivos que entravam. Ou seja, tudo que chegava de novo nesse computador era mandado para a sede desse programa. E muitos acreditam que a China está envolvida com isso. Mas nada foi provado e a China mesmo alega que não foi eles. E o que a China falou? Eu não comi um pastel hoje cedo porque estava frio. Apesar disso, o programa não foi nosso. E em sétimo lugar temos o verdadeiro inventor do Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin é a moeda criptografada virtual. Que não depende de nenhuma instituição financeira. E ela é a famosa moeda utilizada na Deep Web. E o grande mistério, na verdade, está ligado não ao Bitcoin. Mas quem está por trás do Bitcoin? Quem que fundou e criou o Bitcoin? O Bitcoin está no nome de Satoshi Nakamoto. Mas até então, nenhuma referência dessa pessoa foi encontrada. Ela é um fantasma. Foi aí que chegaram em Dorian Prentice e Satoshi Nakamoto. Um senhor de 64 anos. Isso saiu em todas as revistas. Foi uma revelação fantástica, bombástica. Porque lá fora, isso é bem sério mesmo. Chegaram nesse idoso de 64 anos. Ele mexe com engenharia, de computação e tudo mais. Mas ele fala... Não fui eu, não. Esse cara negou mais do que tudo que ele não estava envolvido. Não tinha nada a ver, tá ligado? Vocês pegaram uma pessoa, nada a ver. Só porque o meu nome é... É igual. É igual. E por falta de prova, a revista que falou que esse cara era o fundador do Bitcoin. Ela teve que voltar atrás. Com certeza recebeu um processinho legal. E ela faliu porque perdeu toda a credibilidade que tinha no mercado. Pra você ter uma noção, quando a revista informou. Fulano Digital é o criador. Num fórum bem famoso lá dos Estados Unidos relacionados a tecnologia e tudo mais. Abriu lá uma página. Estava lá o próprio dono do Bitcoin. Que estava escrevendo. E ele falou... Vocês estão prendendo a pessoa errada. Em sexto lugar temos The Markovian Paranax Denigrate. Isso foi um atentado virtual acontecido em 1996. Conhecida como a maior ação viral da história. Contando com vários spams, links infectados com trojas e vários e vários outros vírus. Isso em 1996. Além de infectar vários computadores comuns, esses vírus também sobrecarregavam provedores de internet. Deixando a internet mais lenta e até mesmo deixando ela cair. Vários sites caíram. Inclusive e-mails nunca chegaram pra outras pessoas. A intenção desse ataque era deixar a internet totalmente imunda. Cheio de vírus. Ou seja, você não podia confiar em nada ali onde você estava clicando. E no final, acabar com a internet. Bom, se você está se perguntando quem foi o filho da puta que fez isso. O responsável ou os responsáveis nunca foram encontrados. E não vão encontrar. Nunca. Em quinto lugar, temos valor por Tamaulipas. Essa é uma página no Facebook que é cuidada por um usuário anônimo que tenta combater o tráfico de drogas no México. Várias fotos, vídeos e textos são postadas pra entregar os criminosos, ajudar a polícia a achar bandidos e tudo mais. Pra você ter noção, os cartéis de droga em 2013 ofereceram 46 mil dólares pra quem falasse alguma informação sobre o cara que está por trás ou até mesmo a família dele. E uma página dessa que tem quase 600 mil curtidas. Então imagina aí, os traficantes devem ficar com tudo com o cu na mão lá. E o grande mistério é quem está por trás, né, dessa página. A58 é o nome de um misterioso perfil lá do fórum Reddit. Mas o misterioso mesmo não é só o nome. E sim são os posts que esse cara faz. Ele posta enorme sequência de números, letras e até símbolos que acabam formando vários códigos. Além disso, os posts são tão grandes que só de você visualizar o seu computador já dá uma travada, já tipo, você vai minimizar e aí dá aqueles bugzinhos, tá ligado? Ou seja, já dá uma sobrecarregada na sua máquina. Esses códigos podem ter ligação com CK3301 ou até mesmo ser um vírus criptografado. Imagina, você acessa um site... Começa a ficar lentão pra caralho. Você nem clicou em nada, você só tá ali. É tipo você tá lá no Facebook, na tua timeline lá... E você pode estar se perguntando por que ninguém descriptografou esses códigos enormes e tal. Teve gente que fez isso e acabou chegando em nada, em ruídos, letras assoltas, assim, caracteres malucos. Na verdade, existe a teoria de que os posts dele têm uma ligação. Ou seja, o post que ele posta amanhã, sendo que já tem mais de um ano que ele posta isso, pode ser o primeiro post. Além do cara ter que descriptografar tudo que ele posta, ele tem que saber a sequência... Fazer um quebra-cabeça. Exatamente. Mas não se passam de teoria e ninguém sabe que porra é essa. Em terceiro lugar temos John Titor, o viajante do tempo. Sem dúvida, é um dos mais famosos mistérios da internet. Muitos acreditam 100% que esse cara existe e que ele vai te salvar o mundo aí, né? Já pra outros, ele não passa de uma lenda. A história conta de um homem anônimo que surgiu do futuro em um fórum, contando algumas coisas que deixaram muita gente perplexa. E com isso ganhou milhares de seguidores. Por mais que seja uma história real ou não, é bastante interessante e possui algumas coisas que pode fazer você, né, coçar atrás da orelha e falar... É, será que é verdade ou não, né? Ele deixou várias previsões. Algumas dessas previsões não deram certo e outras deram bastante certo. A explicação lógica pra isso que não deram certo é aquela teoria de quando você vem do futuro pro passado e muda, então você acaba mudando o futuro. Ou seja, você cria uma linha do tempo paralela àquela linha de onde você veio. Que prova que ele existiu e que a gente nunca vai saber. É. Um exemplo, tá ligado? As pessoas sempre vão dizer que ele acertou sempre. Sim. E a previsão mais famosa dele é sobre este ano. Pra ele vai acontecer uma guerra nuclear. Que vai acabar com um terço da população do mundo. Vamos ver, né? Em segundo lugar temos os buracos negros na internet. Em 2008 foi descoberto por uma pesquisa feita que uma boa parte do que você acessa na internet é perdida. Ela cai dentro de um buraco negro virtual, galera. E muitas vezes são considerados como problemas de rede ou até mesmo de servidores sem fio. Quando é que você tava lá com a internet funcionando, você foi acessar um site, carregou, 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 não abriu. Deu um F5, abriu. Neste momento em que ele não abriu, não é porque o servidor tinha caído. Talvez sim. Mas existe o buraco negro que no caso puxou aquela informação, aquele site. Mesmo que esses servidores estejam funcionando corretamente. Eu acho que a China, Bélgica e eu não lembro outros, são os que mais sofrem disso. Que tem conteúdos que toda hora caem. Por mais que o cara tenha internet boa e tudo mais. Foda, sem dotação, dá tudo certinho, mas não consegue fazer a troca de dados. E nesse buraco negro deve cair coisa pra cacete. Então lá deve ter conteúdo aleatório de várias pessoas que foi acabado, que acabou lá. E pra você ter uma noção, pelo menos 7% de todos os servidores já teve uma pequena queda ali, já passou por esse buraco negro. Quando falamos em mistério, a Cicada 3301 pode ser considerada como o maior da internet e o maior fora dela. Esse mistério se resume em um grupo secreto que envia quebra-cabeças pra internet. E a galera tem que solucionar esses quebra-cabeças, beleza? E é aí que surgem as mais interessantes teorias da conspiração relacionadas a Cicada 3301. Alguns acreditam que esses grupos querem recrutar as mais inteligentes pessoas do mundo pra fazer não sei o que, né? Pra fazer a tarefa de casa dos caras. Dos filhos, né? É, dos filhos deles. Ou então criar algum tipo de sociedade pra tentar dominar o mundo ou coisa do tipo. E existem aqueles que dizem que quem está por trás desse mistério é a procrecia, a FBI, a Interpol, essas inteligências, assim, mundiais. Bom, já que estamos falando da Cicada 3301, né? Que não é só isso que vocês estão achando. Ah, é um mistériozinho. Tem toda uma história por trás. E pra quem já acompanha desde o início da Cicada sabe que o quarto seria o quarto e último ano. Ou seja, esse é o fim da Cicada. Eu acho que vai ter merda, mano. Do que uma parada dessa, mano. A galera não tá ligada com o que é Cicada. Vocês não sabem o que é Cicada. E 2015, será que tem alguma coisa a ver com o John Titor também em 2015? A previsão que o John Titor fez. Quem aí concorda que a gente deve fazer uma segunda parte, né? Um vídeo parte 2 só da Cicada, mas precisamente sobre essa etapa final da Cicada, né? A quarta fase. Quarta fase, Cicada 2015. Deixa o seu like aí, porque a gente vai olhar e falar, ó, muita gente deu like nesse vídeo. Lembrando que aqui no VS10, alguns tópicos que citamos, já fizemos vídeos sobre eles. Do Web Travitorso, do John Titor. A Cicada. A Cicada, a própria Cicada. Então se você não viu esses vídeos, vão deixar um link na descrição. Aqui em cima tem nossas redes sociais, né? Se você tiver preguiça de pausar o vídeo, tá tudo na descrição. Aqui tem nosso último VS10. Tem sobre as fobias. 10 fobias bizarras. Coisa bizarra. Só coisa, ó, legal. Tem o nosso botão de se inscrever aqui do lado, ok? Se inscreva se você não assiste o canal. Temos três semanas e vários outros projetos que tá por vir aí. É, vocês já estão reparando, já tá vindo coisa diferente. Tá, tá vindo coisa diferente aí. Isso tudo, pessoal. Valeu! Foi aí que encontraram uma pessoa chamada Dorian Prantinsy Satoshi Nakamoto. Chitoreto. Gatorade. Quer ver? Botaram um piloto de Velozes e Furiosos, homossexual, dentro da geladeira. Qual que é o nome? Picolé. Gatorade. O que é que tem a ver picolé, Daniel? O que é que tem a ver picolé, Daniel? O que é que tem a ver picolé, Daniel? O que é que tem a ver picolé, Daniel? O que é que tem a ver picolé, Daniel? O que é que tem a ver picolé, Daniel?